Olá pessoal, estamos aqui novamente, a todo vapor, e vamos continuar com o nosso assunto sobre classificação dos verbos, tá? É claro que tudo isso tem uma ideia, tá gente? A gente vai estar classificando os verbos, vai ver se tem complemento ou não, a gente vai entender o que que é isso, para chegar finalmente na classificação dos predicados. Como a gente já classificou, já sabe classificar, né? Os sujeitos, vamos classificar também os predicados. E aí vamos entrar hoje nos verbos significativos. Que raio é esse de verbo significativo? Vamos lá. Temos dois tipos, os transitivos e os intransitivos, beleza? Vou começar pelos transitivos. Quem é o verbo transitivo? É o verbo que se relaciona, que precisa de um complemento, ele se relaciona com outras coisas, para poder se fazer entender. Porque sozinho, ele não faz ninguém entender ele, entendeu? Ele não faz sentido sozinho. Então, ele precisa se relacionar com outras coisas, para poder fazer sentido. É o verbo transitivo. E aí a gente tem o transitivo direto, indireto, e direto e indireto. Qual é a diferença entre eles? Como acabei de falar, se eles precisam de outras coisas para poder ter sentido, algumas dessas coisas aí vão ser diferentes e aí por isso o nome vai mudar. De transitivo direto para indireto, beleza? Ó, o primeiro exemplo aí. Nós escutamos nossa música favorita. Repara que eu coloquei o verbo em negrito, né? Eu destaquei. E nossa música favorita eu coloquei de outra cor. Por quê? Se eu só falasse, nós escutamos. Vocês vão entender? Até entende, mas dá ideia de quê? De que a nossa audição é boa, né? Que a gente escuta, ó. A gente escuta, tá? Nós escutamos. Não dá a entender, desculpa, que eu escutei, que nós escutamos a nossa música favorita. Dá a entender que a gente só escuta. Então, para vocês entenderem que o que a gente escutou, que o que nós escutamos foi a nossa música favorita, eu precisei de completar. Esse complemento, nossa música favorita, completa, esse complemento completa o sentido do verbo. E aí, se vocês repararem, entre escutamos e nossa música favorita, não tem nenhuma preposição. Esse complemento, nossa música favorita, se liga diretamente ao verbo. Ou seja, transitivo direto. E aí, essa partezinha que está em azul, nossa música favorita, vai ter o nome de objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo que se liga ao verbo sem preposição. E como é que é o nome do verbo que tem um complemento sem preposição? Transitivo direto, ok? Transitivo indireto, ó, vamos lá. Se o transitivo direto é um verbo que se liga ao complemento sem preposição, o indireto é aquele que precisa da preposição para o seu complemento se ligar a ele. Ele se relaciona com outra coisa por meio de uma preposição. E aí, eu tenho o transitivo indireto, ó, eu gosto de sorvete. Se vocês pararem para perceber, o verbo gostar, a gente não vai ter como usar sem a preposição. Ó, eu gosto você, eu gosto viajar, eu gosto comer. Não tem como, né? Tá faltando alguma coisa. Eu preciso da preposição para ligar o meu complemento a esse verbo. Então, eu gosto de comer, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de viajar, eu gosto de passear. E eu gosto de sorvete. Preciso da preposição. Então, toda vez que o meu complemento precisar de uma preposição para se ligar ao verbo, ele vai ser um objeto indireto. E aí, esse verbo vai ser chamado de transitivo indireto, beleza? E o último, ó, se o transitivo indireto é um verbo que precisa de um complemento sem preposição, e o transitivo indireto é um verbo que precisa de um complemento com preposição, o direto e indireto, o que ele vai ser? Vai ser um verbo que vai pedir dois tipos de complementos para a gente poder entender. Que vai ser o objeto direto e o objeto indireto. Ó, ela contou tudo ao namorado. Presta atenção. Ela contou alguma coisa a alguém. Eu preciso de dois complementos aí. Ah, eu poderia falar só que ela contou alguma coisa? Poderia, mas aí o verbo não seria de transitivo direto e indireto. No nosso, não, nas nossas próximas aulas, desculpa, eu vou mostrar para vocês que um verbo pode ter várias classificações dependendo do contexto, tá? E aí, eu vou colocar o mesmo verbo com diferentes tipos de complementos para a gente analisar. Por enquanto, eu só quero que vocês consigam diferenciar. Preciso disso, para vocês poderem entender os outros, tá? Então, aqui ó, ela contou tudo ao namorado. Tudo. Entre tudo e contou, ó, eu não tenho preposição. Então, ele é meu objeto direto. E ao namorado, eu já tenho a preposição aí, a preposição a, junto com o artigo o, né? Fez ao. E aí, ao namorado, foi para quem ela contou? Ela contou para o namorado. E esse ao, eu tenho a preposição aí, a preposição a, que está junto com o artigo o. Se liga ao verbo contar? Ela se liga ao verbo contar com a preposição. Preciso da preposição, tá? Porque se eu falar assim, ah, contou para mim, contou para você, contou para minha mãe. Eu preciso do para, do ao, do a. E isso é preposição. Então, eu preciso dessa preposição para dizer para quem que ela contou, né? Então, eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. E logo, esse verbo vai ser transitivo direto e indireto. Ok? Então, os verbos transitivos são quais? São aqueles que precisam de um complemento para que a gente possa entendê-los, tá? Agora, os verbos intransitivos. Amor, os verbos intransitivos são autossuficiência, são empoderados. Entendeu? Eles sozinhos fazem a pagada toda. E aí, o que que eu posso falar? Que a gente, ah, então só vai ter um verbo? Não, a gente pode ter várias coisas na oração. Só que complemento para o verbo a gente não vai ter, tá? Ó, vamos analisar aqui, ó. Eu separei alguns verbos porque é muito comum a gente usar esses verbos com adjuntos adverbiais. Que eu também vou falar de novo sobre eles. O que que é o adjunto adverbial? É o adverbio. Adjunto adverbial é a função que o adverbio desempenha. Lembra que a gente viu o que que é adverbio? Adverbio de tempo, de modo, de lugar, de companhia, de instrumento, lembra? A gente vai, o que que eles fazem na oração? O que que eles são na oração? A forma deles é de adverbio e a função é de adjunto adverbial. Eles são essenciais para a gente entender a oração? Não. O verbo, como eu acabei de falar, eles são autossuficientes, são empoderados. Mas, os adjuntos adverbiais ajudam a gente a entender como a situação aconteceu, quando, com quem, como é que foi essa parada, entendeu? O adjunto adverbial ajuda a gente a entender. Vamos lá. O verbo chegar e ir. Eu coloquei uns exemplos para a gente poder entender. Ó. Cheguei a Roma em outubro. Se eu falo assim, ó, cheguei, 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 o verbo cheguei, você não entende que eu cheguei? Beleza. Agora, aonde eu cheguei, que horas eu cheguei, com quem eu cheguei, quando eu cheguei, isso não interessa para eu entender o verbo chegar. Entende? É diferente do transitivo. Do transitivo, eu preciso do complemento para entender. Porque ou eu posso ter mais de um sentido, ou ele não faz sentido sozinho, entende? Agora, quando eu falo assim, cheguei, amor, cheguei, acabou. Então, ele se satisfaz sozinho. Eu cheguei. Agora, cheguei aonde? Cheguei aonde, né? Arroba. Adjunto adverbial, de lugar. Em outubro. Adjunto adverbial, de tempo. Chegamos no trem das dez. Posso falar no trem? Posso, né? Alguns verbos permitem a gente falar a ou no, tá? Não tem problema. Só que aqui, ó. No trem das dez. Adjunto adverbial de meio. Foi o que eu utilizei para poder me locomover. No trem. Ao trem. Lembra que a gente viu uma frase dessa, parecida, quando a gente trabalhou adverbial? Chegar ao trem, chegar no trem, tem diferença, né? Eu posso chegar no trem, no meio de locomoção ou ao trem que é a estação, beleza? Mas isso aí a gente já viu. É só para vocês não virem a preposição e acharem que, ah, se o professor está maluco, botou a preposição errada. Tá certo. E aí? O trem das dez é o trem, né? É o trem das dez. Não é o trem das nove, não é o trem das oito, é o trem das dez. Foi nesse aí que eu cheguei, tá? Então, a ideia do verbo chegar, ela é entendida sem nenhum complemento. Agora, com quem eu cheguei, quando eu cheguei, como eu cheguei, né? A que horas eu cheguei. Isso daí sim, são circunstâncias expressas pelos adverbios, que a gente já estudou. E esses adverbios têm a função de adjunto adverbial. A partir de agora a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos... O que que o adverbio faz? Adjunto adverbial. Ou seja, por que que eu estou falando isso? Porque eles não podem ser complementos. Os adverbios, eles não podem ter função de complemento. Nunca vão ter, tá? Então, o que que eles vão ser se eles existem? Vão ser adjunto adverbial. Por quê? Porque eles expressam circunstâncias de como a ação verbal aconteceu. O mesmo eu fiz ali, ó, com o verbo comparecer. Ih, fiquei no preto. Desculpa. Pra gente poder ver que esses alguns tipos de verbo vão precisar. Não é precisar, né? Eles não precisam de complemento. Mas a gente vai usar adjunto adverbial. Por exemplo, o verbo nascer. Ah, meu primo nasceu ontem. Eu nasci alguns anos atrás. Esse, ó, meu primo nasceu ontem. Eu nasci uns anos atrás. Isso não importa. Pra vocês entenderem o verbo nascer. O que que eu falei? Meu primo nasceu ontem. Eu nasci uns anos atrás. Esses uns anos atrás, meu primo nasceu ontem. É quando aconteceu a ação de nascer, né? Tanto que eu conjuguei o verbo no passado. Então, dá a entender o quê? Que a ação aconteceu no passado. E eu digo quando. Ontem. Uns anos atrás. Então, adjunto adverbial de tempo. Beleza? Não vai interferir no entendimento que essa ação verbal mostra pra gente. Beleza? Então, hoje, eu só quero que vocês entendam isso. Que os verbos, como a gente viu, podem ser de ligação ou significativos. E os significativos vão ser o quê? Transitivos. Direto, indireto. Ou direto, indireto. Ou intransitivos. Beleza? Ok. Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver aí direitinho agora a diferença. Se tem algum adjunto aí que pode me causar dúvida. Beleza? Ok, gente. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem escrever. E a gente vai conversando. Tá bom? Um beijo pra vocês.